Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de resenha do termaquilante bifásico da Ruby Rose Gente, eu usei ele só duas vezes na correria, sabe? Coisa rápida Então não vi como ele funciona ali realmente, bonitinho, se é tudo que fala aqui na embalagem Então decidi trazer pra vocês aqui um teste, né? Usando ele com vocês e vendo tudo certinho se é tudo isso mesmo Então espero muito que vocês gostem do vídeo, mas antes de continuar já deixa o like de vocês que é super importante aqui pro canal, tá bom? Quem não foi inscrito também, venham fazer parte aí da nossa família, é só se inscrever aqui abaixo no botãozinho vermelho É super rápido e de graça, não vai custar nada pra vocês E também ative o sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal Beleza? Então bora lá conferir o vídeo e vem comigo Bom amores, dê um zuzinho aí a mais e já prendi aqui também o cabelo pra não atrapalhar, né? Os brincos que já tava atrapalhando, tudo grudado aqui, os cabelos, uma loucura Mas vamos ver o que esse demaquilante faz aqui com mais calma, tranquilidade agora, gente Bom, a embalagem eu achei ela linda, muito fofa, ela é transparente, a tampinha é rose gold Tem uns toques assim meio rose gold, sabe? Muito fofa Eu amei a embalagem, gente, gostei muito Vem 120ml de produto, tá? É um demaquilante bifásico pra faces, lábios e olhos, todos os tipos de pele Ele remove maquiagem, limpa, hidrata e é oil free, gente Vamos ver se é oil free mesmo, se não vai ficar oleoso a nossa pele Aqui atrás tá escrito assim O demaquilante bifásico rubi rose foi desenvolvido para limpeza da face, olhos e boca sem esforço Com textura leve, toque seco, secagem rápida, deixa a pele macia e sedosa Composto por duas fases, oil free, que quando misturada formam uma emulsão Eu acho que é assim Com alto poder de limpeza, tanto para maquiagens comum como a prova d'água Indicado para todos os tipos de pele E o modo de usar aqui, gente, é pra agitar e passar aqui no algodão e passar no rosto, enfim Isso aí todo mundo já sabe, né? Então vou agitar aqui, já tô com o meu algodãozinho, que na verdade é dois Então vamos dividir aqui o algodão, ó Já tô com o algodãozinho aqui Sacudir e vamos retirar a maquiagem, tá gente? Vamos lá Vou ficar o quê? Um pouquinho cega Ah, o cheirinho Como eu posso dizer? Ele tem um cheirinho gostoso, meio doce, sabe? Muito gostosinho, gostei, deixa eu só acreditar de novo E vou colocar aqui, ó Sai até com bastante facilidade Ó, já coloquei um pouquinho E aí eu vou pegar o espelho Aqui E vou colocar ele mais pra baixo Pra vocês não verem a zona que é da penteadeira E aí eu tiro o óculos, gente, vou ficar um pouco cega, tá? Vamos ver se ele vai retirar os cílios postiço Começar pelos olhos Olha, gente Já retirou os cílios Já gostei Sem esforço, ó Tira toda a maquiagem Passar aqui já na sobrancelha Gente, já retirei aqui, ó De um lado Só não tirei o lado do batom Mas Com um algodãozinho apenas Eu já tirei de um lado todo, tá? E se eu quisesse Mexer já nesse lado aqui Me daria porque tem espaço pra isso, tá? Mas eu gostei, gente A pele Ela tá um pouquinho ainda molhada Mas eu não sinto ela oleosa Então É o ar frio, assim, realmente Eu gostei muito dele Eu até falo pra vocês Que ele parece com aquele Demaquilante bifásico da Nivea, sabe? Um azulzinho Vou colocar a fotinho aqui pra vocês verem Qual que é, pra vocês saberem Só que a diferença é que o da Nivea Ele deixa a pele oleosa Esse aqui da Ruby Rose Não deixa, tá? Pelo que eu estou vendo aqui Não deixa a pele oleosa Não tá brilhosa Tá super macia a pele Bem sedosinha, realmente Gente, gostei Gostei muito, hein? E das duas vezes que eu usei Eu nem prestei atenção, sabe? Tirei, tava morrendo, cansado Morrendo de sono Só queria tirar tudo e dormir Nem reparei nesses detalhes Então Realmente Cumpre tudo, gente Cumpre tudo mesmo Tudo, tudo O que ele fala aqui Na embalagem, tá? Mas a gente vê, assim, ó Algumas maquiagenzinhas Tipo assim, ó Uns restinhos de maquiagem Mas Fora isso Tudo tranquilo, tá? Retira super fácil, ó Com as pontas do dedo Como vocês viram Eu tava retirando Então Maravilhosa Vamos ver se tira o batom Eu vou tirar aqui, ó Que não tá tão sujo Desse lado Com o mesmo algodãozinho E vou retirar o batom Gente, olha isso Olha Isso Sem muito esforço Gostei Só Com as pontas do dedo Já retirei Minha boca tá super ressecada Tô vendo umas pelinhas E olha, gente Já tirou tudo E era batom mate E já saiu, gente Gostei Muito Então Vou retirar aqui Desse outro lado E já volto Bom, amor E você de cara limpa aí, ó Já retirei tudo, gente Minha pele tá super macia Realmente Sequinha Não está oleosa Tá bem sedosinha Gostosa E eu sinto o cheirinho Do demaquilante no rosto Muito legal Olha os cílios grudados Então, gente Super recomendo pra vocês Esse demaquilante bifásico Com certeza Ele vai ser um dos meus preferidos Primeiro Depois vem o da Nivea Olha O da Nivea já foi pro segundo lugar Porque o da Nivea Fica oleoso E esse aqui não fica oleoso na pele Então é maravilhoso isso, né, gente Gostei muito Então vai ser um dos meus preferidos Com certeza Esse aqui, gente Eu recebi lá na Beauty Fair Então eu não sei Faixa de preço Mas eu acredito Que não vai passar de 20 reais Porque os produtos da Ruby Rose É bem baratinho, né E esse aqui, ó Eu amei muito Vale super a pena Amei gravar esse vídeo pra vocês E testar ele assim Com mais calma Ver como ele funciona realmente E tudo que se fala aqui na embalagem Ele cumpre muito bem, gente Recomendo Espero que vocês tenham gostado Se vocês já testaram ele Deixa aqui nos comentários Pra mim o que vocês acharam, tá bom? Então é isso, amores Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí E aí